A Agência Nacional de Telecomunicações baixou em fevereiro determinação para que o cancelamento do contrato de TV por assinatura possa ser feito pela internet ou de forma automática pelo telefone. A medida deve facilitar bastante a vida do consumidor que não vai mais ter o trabalho, muitas vezes árduo, de falar com o atendente da empresa fornecedora do serviço. E pelo menos parte dessas novas regras da Anatel deve ganhar força de lei. A Câmara também analisa um projeto que prevê o cancelamento do serviço de TV por assinatura pela internet. Por dois anos o servidor público André Cardoso pagou por um serviço de TV por assinatura. Depois de muitos problemas com a falta de sinal, decidiu cancelar o contrato por telefone, mas a operadora acabou cobrando indevidamente uma última mensalidade. Ele acredita que a possibilidade de cancelar o serviço pela internet vai ajudar o consumidor. Se eu tivesse feito isso via canal de relacionamento, uma outra forma, internet, tivesse isso documentado em termos escritos, eu acho que eu poderia questionar isso judicialmente. E quem sabe, além de ter resolvido o meu problema, que é o cancelamento e a não geração da fatura, dependendo do consumidor que sentisse lesado, poderia até buscar uma reparação. Em 2011, só no Distrito Federal, foram mais de 10 mil reclamações no PROCON contra as operadoras de TV por assinatura. No ano passado, as reclamações aumentaram e passaram de 11 mil. Muitas dessas queixas dizem respeito ao cancelamento, que normalmente é dificultado pelas operadoras. Consumidores que ficam aí acumulando protocolos e mais protocolos e ficam de 30, 40, às vezes mais de uma hora no telefone para poder tentar fazer o cancelamento, o que é um direito do consumidor. Então, se ele está cancelando é porque ele está insatisfeito. Se ele está insatisfeito é porque o serviço não está bem emprestado. Então, tem que ter punição para as empresas. Para tentar solucionar esses problemas, a Câmara analisa um projeto de lei que dá ao consumidor o direito de pedir o cancelamento do serviço diretamente no site da empresa. Atualmente, é possível encerrar o contrato por meio de telefone, carta, fax ou correio eletrônico. Para o relator da proposta na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, a aprovação do projeto vai tornar mais equilibrada a relação entre empresa e consumidor. A TV por assinatura é um serviço que se você não paga, eles cancelam. Então, você também tem que ter o direito de cancelar a hora que você quiser. E da jeito mais fácil que for para o consumidor, que eu acho que a internet é um jeito fácil, rápido e prático. E não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Um segundo encaminhamento. Um segundo encaminhamento. No meu estado de São Paulo.